Olá, está começando mais um UERN TV Informa. Pousou em Brasília na noite de ontem o avião da Força Aérea Brasileira com um grupo de 32 pessoas resgatadas na faixa de Gaza, a maioria brasileiros. Eles aguardavam a autorização para deixar a região desde o início do conflito entre Israel e o Hamas há mais de um mês. Além de 22 cidadãos brasileiros, há 10 palestinos, 3 parentes de primeiro grau de brasileiros e 7 portadores do Registro Nacional de Migração que devem receber status de refugiados. Eles estavam no sul da faixa de Gaza, nas cidades de Khan, Yunis e Rafah. O gabarito oficial e o caderno de questões do Enem 2023 serão disponibilizados às 19h de hoje. As informações estarão no portal do INEP. É importante lembrar que o prazo para solicitar a reaplicação do exame começou ontem e vai até a sexta-feira, 17h. As pessoas que faltaram por problemas logísticos, doenças infectocontagiosas ou que foram alocadas em locais de prova com distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição, podem pedir para fazer as provas nos dias 12 e 13 de dezembro. A Prefeitura de Mossoró realizará no próximo sábado, 18h, o dia D da campanha de vacinação contra a raiva, com 17 pontos espalhados pelo município. A campanha acontece até o dia 20 de novembro. Os postos de imunização funcionarão entre as 7h e as 17h de sábado. O Ministério da Saúde prevê a vacinação de pelo menos 80% da população animal, incluindo cães e gatos. Os pontos de vacinação estão distribuídos em UBSs de 14 bairros da cidade. E esta foi mais uma edição do ERN TV Informa. Até mais!